Olá, boa noite, bem-vindos ao Cidadania neste 19 de maio, segunda-feira. E no programa de hoje nós vamos conhecer uma orquestra de violoncelos. E esses tchelistas, esses alunos, esses que estão aprendendo a tocar violoncelo, são moradores da Lomba do Pinheiro, aqui na zona leste de Porto Alegre. E são jovens apaixonados pela música que a gente vai conhecer bem no programa a partir de agora. Estão conosco aqui no Cidadania a professora Marta Britsky. E neste primeiro bloco nós vamos contar com a presença de uma das alunas, a Bianca Garigã. E no fim do mês eles vão inaugurar um espaço que foi cedido por uma das moradoras ali do bairro. Nós vamos conhecer um pouco mais a história desse grupo, desse pessoal. E antes, aqui na abertura do programa, vamos ressaltar a sua participação. Participe do programa através da nossa página no facebook.com.br seradaniatve. Vai lá, dê o seu comentário, fale sobre o programa, interceda, faça perguntas aqui para os nossos convidados. Ou curta a nossa página primeiro, né? E aí pode interferir bastante aqui no programa. Bom, boa noite, sejam bem-vindos ao Cidadania. Professora Marta, como é que começou assim com esse pessoal lá na Lomba do Pinheiro a tocar violoncelo? Esse pessoal, a gente começou o trabalho em março desse ano. Há dois meses só? Sim, há dois meses só, eu trabalho com orquestra, com estilistas. Eles já eram meus alunos, a gente já trabalhava juntas. E por iniciativa deles, eles resolveram montar um espaço, uma associação comunitária, que é administrada por eles mesmos e pelos pais, que fosse direcionada exclusivamente para o ensino do violoncelo e para construir essa orquestra de violoncelos, que é uma sonoridade bem específica, bem particular, que ela foi, começou a ser desenvolvida por um compositor nosso, o Villa Lobos, e a partir dele começaram a ser compostas outras peças para essa formação, começou a ser feito arranjos para essa formação. E por quê? Por quê, hein, Bianca? Por que o violoncelo? Tem muitos jovens que quando tem o contato com a orquestra gostam do violino, da viola. Por que o violoncelo? Ah, eu sempre quis tocar violoncelo, assim, desde... Eu toquei outros instrumentos, mas eu sempre fui meio que apaixonada pelo violoncelo, daí quando eu consegui, quis realizar a sonora. Mas o que que tu visse no violoncelo? O que que tu viu? Não sei, eu só me apaixonei por ele, que é lindo tudo. O que que tu gosta de tocar? Porque tem todo um ritual também, né, de se posicionar, de aprender. Tem. Acho que gosto de tudo. Tudo o quê, por exemplo? Tudo, tudo o que é estilo, mas eu prefiro mais músicas populares, assim, do que músicas... Heroditas. Isso, heroditas, tá. Mas também gosta da música herodita? E pretende continuar estudando música ou não? Sim, eu pretendo ser professora de violoncelo. Opa! Vai para uma escola maior, uma escola com uma OSPA, de repente, ou não? Talvez, mas num momento, assim, não pretendo. E tu vês muito vídeos de violoncelistas? Eu assisto muito o que a professora posta para nós, tudo. Mas eu me guio por ela, porque ela, sabe, inspiração, sabe? Por que, professora, o violoncelo? Eu acho que o violoncelo, assim, atualmente, ele tá... As jovens estão buscando, assim, muito em parte por isso que a Bianca falou, porque tá sendo usado com muita frequência em música popular, principalmente coisas de rock, né? A gente vê essa banda apocalíptica, que são quatro violoncelistas. Tem um duo também, que são dois violoncelistas que tocam muitas coisas de rock. Então, muitas vezes, eles assistem esses vídeos e têm o primeiro contato com isso, que é uma linguagem mais próxima da juventude, né? E, a partir de então, eles vão conhecendo todo o universo que tá por trás do violoncelo e continuam, né? Não excluem uma coisa nem a outra, mas ampliam esse universo e continuam gostando e se apaixonando cada vez mais. E o teu contato com o violoncelo começou como? O meu contato com o violoncelo também começou desde criança, no projeto Prelúdio, onde eu estudava. E, quando eu era criança, teve uma grande lacuna na formação violoncelística na nossa cidade, aqui de Porto Alegre, porque o professor que dava aula de violoncelo era o professor Panhô, que era um francês que veio diretamente da França para trabalhar em Pelotas, na Universidade de Pelotas. Depois ele veio para Porto Alegre, para a URGS, e depois ele foi para São Paulo. E, quando ele foi para São Paulo, a nossa cidade ficou sem professores de violoncelo. E aqueles, então, jovens que davam aula para as crianças, tiveram eles que sair para fora para estudar. Para estudar fora. Então, a nossa Universidade Federal, por exemplo, ela ficou quase duas décadas sem professor de violoncelo. Faz apenas seis ou sete anos que tem professor de violoncelo. Tu estudaste aonde? Nesse grupo do Prelúdio, mas conseguiste estudar aqui. Eu estudei na URGS, eu fiz a minha formação em violino, justamente, porque eu tive que deixar o violoncelo nessa época da infância. E depois eu retornei e estudei em Florianópolis com o professor Hans Twitchell, que é um norte-americano, que dá aula lá. Continua, inclusive, ainda hoje. Mas temos hoje, né? Porque tem violoncelistas na própria obra. Os artistas que nós temos aqui são vindos de outros lugares do Brasil. De São Paulo, por exemplo, né? E os antigos que estão na OSPA, eles todos foram alunos desse violoncelista do PANHU. Então, eles estão se aposentando, né? E precisa de toda uma nova geração de músicos para ingressar. Então, o nosso foco é começar com a criança pequena, começar do zero, e trabalhar com ele até o momento que ele possa ingressar numa universidade. Na lomba do Pinheiro, agora, na associação de vocês, quantos alunos são? Neste momento, a gente tem 13 alunos estudando e fazendo parte da festa. A gente até pode ver agora, então, pode ir acompanhando e mostrar um pouco das imagens de vocês, assim, que estão até tão disponíveis na própria internet, né? Olha lá, ó. São quantos alunos? Nós somos 13. Neste momento, a gente estava com 5 ou 6 tocando, porque foi quando a gente começou...